Hello everyone! Throw aqui significa deixar alguém confuso. Listen and repeat. Ela franziu a testa confusa com essa aparente mudança de rumo. She frowned, thrown by this apparent change of tack. Essa pergunta realmente me deixou confusa no começo. That question really threw me at first. Eu não estava esperando um visitante. Eu fiquei realmente confuso. I wasn't expecting a visitor. I was really thrown. O professor me confundiu perguntando se eu tinha ido para lá para fazer artes marciais. The professor rather threw me by asking if I went in for martial arts. Obviamente, o furo desconcertou um pouco, mas estou razoavelmente feliz. Eu perdi meu primeiro saque no primeiro set. Isso me deixou um pouco desconcertado. I lost my first serve in the first set. It threw me off a bit. These are example sentences with throw, que aqui significa confundir. Agora, faça uma frase com throw no sentido de confundir nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhore o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço e até a próxima aula!